Eu dei casa, comida, uma vida de princesa Todo dia ela acordava, o café já estava sobre a mesa Com frutas variadas, torradas pra ter Mas quem ainda quer receber, eu dei Dinheiro pra ela pagar, o cartão deu uma televisão Quarenta e seis polegadas, LG deu um pulgão Quatro buquê, eletroluxo, e você pergunta meu irmão O que você ganhou? Eu levei, foi Gaia Eu levei, foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi Gaia Eu levei, foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi Gaia Doeu, doeu, doeu Mais eu, mais eu, mais eu Eu vou sair por aí Eu quero é ser feliz Mas não me lembro depois de tudo que fiz Eu levei e foi Gaia Eu levei e foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi Gaia Eu levei e foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi Gaia Eu dei casa, comida, uma vida de princesa Todo dia ela acordava, o café já estava sobre a mesa Com frutas variadas, torradas pra ter Mas quem ainda quer receber, eu dei Dinheiro pra lá pagar, o cartão deu uma televisão Quarenta e seis polegadas, LG deu um fogão Quatro buques, eletrolux, e você pergunta meu irmão O que você ganhou? Eu levei, foi Gaia Eu levei, foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi Gaia Eu levei, foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi Gaia Doeu, doeu, doeu Mais eu, mais eu, mais eu Eu vou sair por aí, eu quero é ser feliz Mas que eu me lembro depois de tudo que fiz Eu levei e foi Gaia Eu levei e foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi Gaia Eu levei e foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Cruze, falando de amor Se conceder a sua vontade no repertório Olha nós aí Corações magoados sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos ex E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se amam E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos ex Cada um pro seu lado agora somos ex E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdidos Sofrendo com o tempo perdidos Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com o tempo perdidos Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Serie de sábado Às vezes a etapa progressa é o tempo perdidos Se lembrou que não foi bem Pra todo casal que se ama A CIDADE NO BRASIL